Eu acredito que a educação seja o caminho para a mudança. Através dela, nós nos construímos como pessoas, conquistamos o nosso espaço e nos posicionamos. Então, ela nos dá a oportunidade de mudar a nossa realidade, a realidade das nossas famílias e da nossa sociedade. A educação é um direito humano, né? Ela está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela está na Constituição Federal e as pessoas precisam ter acesso à educação. Quanto mais gente tiver acesso à educação, mais o mundo será transformado. Desde muito cedo, eu entendi que era por meio da educação que eu poderia transformar minha trajetória de vida, melhorar as condições financeiras da minha família e realizar meus sonhos. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar para transformar o sonho de outras pessoas em realidade, para ajudar outras pessoas também a ingressar na universidade e poder visualizar um futuro muito melhor, aí eu percebi que a educação era muito mais que isso. Não dizer respeito somente à minha trajetória de vida, mas também transformar a vida de outras pessoas. Cara, eu sou completamente apaixonado por educação porque ela te liberta, ela te dá caminhos possíveis na sua vida. Ela garante que você é que vai decidir o seu futuro, que você não vai deixar outras pessoas decidirem por você. E eu acho isso muito incrível. Sem falar que ela tem todo um poder transformador, né? Ela te ajuda a entender melhor o seu contexto, para você mudar o mundo e mudar toda a sua realidade, toda a sua vida. Eu acredito que a importância da educação está relacionada com o impacto que ela tem nas nossas vidas. E esse impacto é o de nos tornar seres humanos conscientes sobre o espaço que a gente ocupa no mundo. E isso traz mais autonomia na nossa forma de conduzir a vida. E isso traz mais um poder transformador. 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 A CIDADE NO BRASIL